Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Confabulendas! Mergulhem! Então, para fecharmos o mês do folclore brasileiro, eu trouxe para vocês uma história produzida por mim, que tem como tema o aniversário do Boitatá. O aniversário do Boitatá. Para comemorar seu aniversário, o Boitatá resolveu convidar alguns amigos para fazer parte de sua linda festa, como Iara, Curupira, Saci Pererê, Boto, Lobisomem, Bicho Papão e Amula Sem Cabeça, para animar sua festa. O grande dia chegou. O Boitatá estava muito animado e ansioso para comemorar o seu aniversário. Organizou tudo, desde o bolo, a ornamentação, tudo lindo. Lá vem chegando Iara, a rainha das águas, com seu canto maravilhoso e sedutor. Na sequência, entra o Saci, dançando e pulando de uma perna só, com seu cachimbo na boca, soltando fumaça por todo lado e fazendo várias travessuras. Também chega o Curupira, com seu machado, que serve para bater nos troncos das árvores, para espantar caçadores na mata. E o Boto fez a diferença. Veio transformado em um lindo rapaz, para encantar a todos com sua beleza. Na sequência, entra Lobisomem, com um uivo muito alto, chamando a atenção. A Mula Sem Cabeça também compareceu. Chegou casando, vomitando fogo pelas ventas, relixando e gemendo, como se fosse gente. E o bicho papão? Chegou desconfiado, atrasado, pois estava assustando crianças desobedientes. Mas sua aparência já é assustadora, pois é horrível. Porém, não deixou de comparecer. Então, começa a festa, cada um mostrando suas habilidades. E o Boitatá se divertia. Afinal, todos estavam muito felizes, pois era raro um momento desse, todos juntos. De repente, aparece na festa, sem ser convidada. A Cuca assustando todos que ali estavam. Por que não fui convidada? Achou que eu não iria vir? Ha, 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 ha. Engana-se, Boitatá. Agora irei fazer de sua festa um inferno. Foi logo, jogando o bolo no chão, tudo que estava em sua volta. Fazendo o maior terror. Gritando, acabando com o clima. O Boitatá ficou muito triste com o episódio e tentou explicar que tinha esquecido. Mas ela não acreditou e ficou mais furiosa ainda. E Ara, vendo tudo acontecer e como tem o poder de encanto, resolveu ajudar. E a empinotizou, deixando-a calma através do seu canto. Acabou ficando na festa junto dos convidados. A Cuca estava tão aérea que ele só ria. Após o episódio, o Boitatá ficou muito triste e alguns convidados queriam ir embora. Mas o Curupira falou... Gente, não vão embora. Não façam isso com o nosso amigo. A festa só estava começando. Vamos nos divertir. Então foi logo, convidando Iara para dançar e os outros acompanharam a dança. O Boitatá se animou e começou a dançar também. E assim todos se divertiram novamente. A festa continuou. Hora dos parabéns. Todos reunidos. Cantaram os parabéns e desejaram felicidades. Comeram, beberam. E a Cuca? Adormeceu. Não viu nada. Foi tudo maravilhoso. O Boitatá agradeceu a todos falando. Muito obrigado, meus amigos, por participarem comigo deste momento. Foi ótimo recebê-los. E aí, amadinhos, gostaram da história? Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho e mergulhe no Confabulendas. Tchau, beijo e até a próxima.